Tragaram meu vídeo já. Vai dar um de Kinder? Peraí. Vai apresentar primeiro, mas o Couto já colocou coisa aqui dentro. Não vai dar um de Kinder? Peraí eu explicar desse jeito. Nossa, tá muito poluído isso daqui. Mas senso, sai, sai. Vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou fazer mais sorvete, porque vocês gostaram do primeiro. Só que com coisas gostosas de verdade. A gente já sabe que o Couto colocou aqui dentro... Banana com maçã. Banana com maçã. Ah, Jess, você quer fazer... Você quer fazer com o quê? Com Kinder? Com Kinder. Mas como você quer fazer com Kinder, Jess? Faz um jeito. O do Kinder dá pra colocar Nescau e o Kinder dentro. Eu acho que ia ficar gostoso. Mas você vai ter que parar de comer, Jess. Nossa senhora, você já comeu um negócio que não vai ter pra colocar aqui. Acabou o vídeo. Dá licença. Pronto. Desculpa, tá um caos, pessoal. Ai, é difícil ter filhos assim. Um, dois, três. É pra ter mais? Sim. Não tem por causa que ela comeu tudo? Também. Alô, por que você estava treinando? Pronto. Espero que vocês deixem aqui nos comentários qual vocês acham que vai ficar mais gostoso. Se o Couto inventar de colocar até a goela dele de novo... Que filha da p... Sem deixar a gente experimentar, eu vou ficar... É, nossa, vou matar. O próximo vai ser de suco de ufo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Já temos três. Falta mais um. Suco de abacaxi. Tá bom, velho. Agora que ele tem toque, vamos ver como que ele vai arrumar isso aí. Imbro de uva. Vai ficar mais errado aqui na roupa laranja. Vai começar. Vai começar. Vai, vai, vai. Cuidado pra não deixar cair, Jess. Abre o freezer. Vamos nessa. Eu sou. Like pra parte dois experimentando.